Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Login Logística Intermodal referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 9,9% de 547.511 para 601.486, um ganho de 53.974. O lucro bruto recuou 37,5%, lucro operacional caiu 48,1%, EBITDA ajustado recuou 38,6% e o lucro aqui passou de 288.482 para um prejuízo de 35.871, uma variação aí de menos 324.353. Margem bruta caiu 10,8 pontos percentuais, margem operacional caiu 11,04 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 13,25 pontos percentuais e a margem líquida caiu de 52,69% para menos 5,96%, uma variação de menos 58,65 pontos percentuais. Bom, não foi muito interessante aqui, né? Apesar do ganho de receita aqui, o 4T23 não foi muito bom. Vamos ver aqui brevemente o que aconteceu aqui, ó. Receita 601.486, os custos bem elevados aqui, menos 515.887, com isso o lucro bruto fechou aqui 85.599. Despesas vendas gerais administrativas menos 48.626, com outras receitas operacionais 22.550, fechou aqui com lucro operacional de 59.523. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras, fechou com resultado antes dos tributos de 8.998. Adicionando aqui, imposto de rede e contribuição social, fechou então com prejuízo aqui, período do menos 35.849, e aos sócios controladores de menos 35.871. Então aqui, houve uma queda bem brusca aqui, no lucro operacional, no 4T22, estava em 114.645, e passou aqui para 59.523, com resultado financeiro líquido aí, mais negativo, mais despesas financeiras, de menos 37.382, para menos 50.524, fechou aqui com um resultado antes dos tributos de 77.263, para 8.998. E aqui teve um crédito, 4T22, imposto de renda e contribuição social, e fechou com um lucro aqui, positivo 260 e 288. E aqui, já observamos 4T23, apenas para entender por o que? Porque ela fechou no vermelho aqui, no 4T23. Vamos ver então aqui, do 3T23 para o 4T23. A receita caiu 3,4% de 622.889 para 601.486, uma queda de 21.403. Lucro bruto recuou 26,9%, lucro operacional caiu 42,1%, EBITDA ajustado recuou 41,9% e o lucro de 40.544 passou para um prejuízo de 35.871, variação de menos 76.415. Margem bruta recuou 4,57 pontos percentuais. Margem operacional caiu 6,6 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 11,13 pp. E a margem líquida passou de 6,51% para menos 5,96%. Uma variação de menos 12,47 pontos percentuais. Então aqui na base trimestral, tivemos queda de receita, prejuízo aqui no 4T23. Então não foi muito bom, hein? Vamos ver os 12 meses agora? Então, de 2022 para 2023, a receita subiu 13,1% de 2,067 para 2,338 mil. Um ganho de 271,575. Lucro bruto caiu 4,2%. Lucro operacional reduziu 14,8%. EBITDA ajustado caiu 2,2% e o lucro caiu 85,2% de 406.702 para 60.103. Uma queda de 346.599. Margem bruta recuou 3,62 pontos percentuais. Margem operacional caiu 4,77 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 3,91 pp. E a margem líquida caiu 17,11 pontos percentuais de 19,68% para 2,57%. Então aqui, apesar do ganho na receita, tivemos muitas variações negativas. Queda bem brusca aqui de margem. Vamos ver na DRE resumida detalhes do que aconteceu aqui. Mas vamos ver alguns indicadores agora então, para ver se a ação está com um valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,56. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 37,90. PL, últimos 12 meses, R$ 67,51. Um PL muito elevado aqui, ok? Um PL mais interessante aí, estaria abaixo de 10. E aqui está bem elevado aí, com base no valor da ação aqui. Está precisando entregar mais lucro aí, mais resultado. PSR 1,74. PSR médio aí, de 1 para 2, ok. Abaixo de 1 com bons resultados, estaria melhor ainda, mas ok. Sempre aí utilizando em conjunto com outros indicadores também. PVP 4,32. Eu acho que está bem elevado aqui também o PVP, hein? Um PVP aí acima de 2, eu já acho um pouco elevado aqui, ó. VPA, valor patrimonial por ação, está em R$ 8,77. Estamos pagando 332,1% a mais aqui, ó. Estamos pagando R$ 37,90 por uma ação que vale R$ 8,77, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o múltiplo aqui é 4,32, muito elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido, 6,4%. Um retorno médio aí, acima de 15%, estaria mais interessante, ok? De médio para baixo aí. Então 15% estaria melhor aqui, ó. Lucro líquido nos últimos 12 meses, R$ 60,103, com patrimônio líquido de R$ 939,00. Patrimônio líquido aqui, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 978,996 para R$ 939,00. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23. Para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 4,057,00. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 50,524,00. A empresa possui um prejuízo acumulado de R$ 370,667,00. A alavancagem aqui, pelo EBITDA ajustado, últimos 12 meses, está média, 1,7 vezes aqui, sendo dívida líquida R$ 983,300,00, com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses, R$ 583,900,00. Pelo patrimônio líquido, está em 104,7%, sendo a dívida líquida R$ 983,300,00, com o patrimônio líquido de R$ 939,015,00. Então, está em 104,7% aqui, dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. Vamos ver então aqui a DRE resumida para entender o que houve aí. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 13,1%, ok, muito bom, de R$ 2,067,00 para R$ 2,338,00, um ganho de R$ 271,575,00. Os custos aumentaram 18,5% de menos R$ 1,579,000 para menos R$ 1,871,000, um aumento de menos R$ 292,000,00. Então, aqui, apesar do ganho de receita, os custos aumentaram muito mais, consumiram todo o ganho da receita ali. Com isso, o lucro bruto fechou com variação negativa de menos 4,2%, passando de R$ 487,639,00 para R$ 467,135,00, uma queda de R$ 20,504,00. Despesas vendas gerais administrativas subiram 28,6% de menos R$ 156,768,00 para menos R$ 201,552,00, um aumento de menos R$ 44,783,00. Outras despesas, no caso receitas operacionais, subiram 9% de R$ 69,170,00 para R$ 75,394,00, um aumento de R$ 6,224,00, e o lucro operacional caiu com 14,8% de R$ 400,000,00 para R$ 340,977,00, uma queda de R$ 59,000,00. Resultado financeiro líquido despesas financeiras subiram 29,6% de menos R$ 151,490,00 para menos R$ 196,272,00, um aumento de menos R$ 44,782,00. Então aqui temos observações, a receita subiu, muito bom, porém os custos aqui são pontos de observação, as despesas aqui também aumentando, outro ponto de observação, e aqui as despesas financeiras também, né? Observações aí. Resultado antes dos tributos caiu 41,8% de R$ 248,550,00 para R$ 144,704,00, uma queda de R$ 103,846,00. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de R$ 406,760,00 para R$ 60,172,00, 2023, uma queda de 85,2% ou menos R$ 346,588,00. E aqui atribuída aos sócios controladores de R$ 406,702,00 para R$ 60,103,00, uma queda de 85,2% ou menos R$ 346,599,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 38,68,00, com base na cotação R$ 37,90,00, uma queda de R$ 0,78,00 ou menos 2%, um ano antes elas valiam R$ 38,90,00, com base na cotação R$ 37,90,00, uma queda de R$ 1,00 ou menos 2,6%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 36,66,00 e fecharam o ano valendo R$ 38,49,00, um ganho de R$ 1,83,00 ou 5% a mais. Então aqui observamos que ela está acumulando uma queda aqui de 2,6% de um ano para cá e aqui nos números a receita subiu 13,1%, o lucro bruto caiu 4,2%, o lucro operacional caiu 14,8% e o resultado antes dos tributos menos 41,8%. E aqui temos o lucro menos 85,2%, ok? Então a ação aqui ainda assim está acumulando ali uma queda de 2,6% de um ano para cá e aqui os resultados acumulam quedas bem mais expressivas aqui, o lucro líquido e o resultado antes dos tributos. Eu acho que a ação subiu muito, né? Ela está com pele aqui de 67,51, pele elevadíssimo. Eu acho que houve aí muita expectativa, né? Em relação à empresa aqui, quando houve aqui 2022, 2021, ela deu um salto ali, começou a saltar aqui em 2021, né? Em função aí das notícias com a MSC, quem quiser entender melhor, joga aí no Google o ticker aqui, MSC também para ler um pouco a respeito aí. Então as ações saltaram ali, né? E vieram subindo bastante desde então, né? Então acho que é muita expectativa aí, bateram máximas ali aos 52, 53 reais. Vamos ver aqui então, elas começaram aqui em 2023, dia 2 de janeiro, valendo 36,66 reais. Basicamente onde elas estão aí agora, foram corrigindo aqui até o mês 4 aí, antecipando o que era da Selig aqui já no mês 4, 5. Movimentos de mercado aqui, né? A partir do mês 8 aí mais correção e aqui o Rally de final dia, né? Agora está corrigindo aqui de novo. Então sempre importante observar tudo com base nos resultados, né? Porque o PL aqui, na minha opinião, está bastante elevado, hein? Ela está precisando entregar mais resultado aí, mais lucro. Vamos ver aqui como foi a passagem do 4T22 para 1T23. A receita subiu 2,2% de 547.511 para 559.662 e o lucro caiu 86,7% de 288.482 para 38.394, margem 6,9%. Do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 0,9% de 559.662 para 554.587 e o lucro de 38.394 para 17.000. Uma margem aqui, 3,1%, que era o lucro, menos 55,6%. 2T23 para o 3T23 a receita passou de 554.587 para 622.889 e o lucro de 17.000 para 40.544. E aí já observamos, 3T23 para o 4T23. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 9,9% de 1B114.000 para 1B224.000. Porém, o lucro caiu de 55.430 para 4.673, margem passou de 5% para 0,4%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 1B069 para 1B224.000. E o lucro de 324.452 para 4.673. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 997.630 para 1B114.000. E o lucro de 82.250 para 55.430. Então, estamos vendo aqui, receita excelente, muito bom, vem crescendo bastante aí. Porém, o lucro aqui, bastante volatilidade, né? Então, olha aqui no lucro também, receita excelente. Porém, o lucro aí, margens variam bastante aqui, bastante volatilidade nas margens. Vamos ver os 12 meses agora então. 2021, 22 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 48% de 1B397.000 para 2B. E o lucro passou de 97.490 para 406.702. Margem muito boa, 19,7%. E aqui, 2022 para 2023, já observamos. Então aí, receita excelente, um ponto muito positivo aí, receita crescendo. Porém, o lucro aí, olho no lucro, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.